Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da série Rede da Construção Digital em Casa. Hoje o nosso assunto é voltado para startups no mundo da construção, recebendo aqui o meu querido amigo Marcos Vinícius Anselmo, o sócio fundador da Terra Cota, a primeira gestora de Venture Capital focada em startups da construção. Marcos Anselmo, tudo bem por aí? Tudo bem, Bob, e você? Obrigado por me receber. É isso aí, o Marcão inovador junto com o sócio dele, amigo também, Bruno Loreto, resolveram inovar e fundar essa empresa. Novíssima, vocês vão ver, conhecer, focado o quê? Incentivo no impulsionamento de startups, PropTechs e ConstruTechs no Brasil, Venture Capital. E aí vocês vão conhecer essa história interessantíssima da Terra Cota. Certo, Marcão? Vai contar tudo para a gente hoje? Tudo! Vamos abrir tudo! Quem é a Terra Cota? Como é que você se inspirou para conceber essa empresa, essa gestora? Qual foi o propósito? Como é que nasceu essa empresa? Conta para nós aqui. Legal, Bob. Eu venho de uma carreira de tecnologia, né? Eu sou formado em computação e logo assim eu comecei a trabalhar com tecnologia em negócios. E metade, a minha primeira metade de vida profissional foi em empresas de sistemas de gestão, de RP. Eu trabalhei aí com setores como varejo, equipe, alimentos e bebidas, sempre nessa parte. Em 2010 eu tive a oportunidade de começar com tecnologia na cadeia da construção, né? Por uma empresa chamada Softplan, que faz lá um software de gestão, ciente. E foi interessante, né? Acompanhar um setor que é tão importante economicamente, socialmente. E as oportunidades que tinham de negócio, de investimento, num setor muito curioso. Eu comecei a me envolver intensamente, me apaixonar por esse setor de oportunidade. E de 2010 a 2016 eu cuidei muito da parte de mercado, clientes, marketing, né? Entendendo o setor. Então, para perceber o quanto que tinha de oportunidade. Foi aquele auge da indústria da construção, né? No período ali de 2008, 2013. O crescimento econômico forte, o crescimento da própria cadeia. E a gente percebeu um setor que sempre precisou de muita inovação. Começando cada vez a ter mais receptividade a isso, né? A gente viu as empresas crescendo. Começando a buscar melhoria nos seus processos, melhoria nos modelos de negócio. Então, tinha essa demanda. A gente vivia nisso. E a gente trazia essa provocação. Na época, eu conheci o meu sócio, Bruno Moreto. Na própria Softplan. Ele trabalhava na minha equipe. A gente se conheceu lá e estamos trabalhando junto desde 2010. E conforme a gente veio nessa evolução, a gente começou a tentar imaginar como é que ajuda. De que forma poderia ajudar a cadeia a adotar mais inovação. Especialmente as inovações mais disruptivas, né? E lá em 2016, a gente recebeu o desafio do conselho da empresa. E buscar expansões para o negócio, né? O que a gente poderia fazer além do negócio core da Softplan. E nesse mesmo tempo que a cadeia começava a discutir inovação de forma muito mais intensa, a gente começou a estudar outros ecossistemas. Vale do Silício, Nova York, Europa, Israel. E o que a gente percebeu lá é que parte das transformações do setor, tanto na intermediação, no imobiliário, quanto na construção, veio do contexto de Venture Capital. Que eram startups investidas por fundos profissionais, que começaram a criar diferentes modelos de negócios. Então, por exemplo, na época, a Zillow já estava transformando a intermediação imobiliária. A Redfin já tinha feito bastante coisa. A Terra, na época, já estava ganhando destaque, bastante destaque. Então, eram o quê? Empresas que tinham sido fundadas por empreendedores, investidas por Venture Capital. Agora, o curioso, Bob, foi que você olhava essa transformação entre os setores, por exemplo, o varejo, Amazon. Ela também teve toda essa questão de investimento, só que enquanto em outros setores, os investidores dos fundos de Venture Capital eram muito do mercado financeiro, tinha uma característica curiosa que a gente acabou descobrindo, que os fundos de investimento especialistas em concursos do tax e prop tax nesses países, eles eram lascriados por empresas do setor. Então, a Metaprop, uma relação muito próxima com a JLL, a Hilt e a Bechtel investindo na Bricks & Mortar. Então, de forma indireta, o próprio setor nesses países estava fomentando as startups que estavam mudando o setor. Então, não era gente de alguma forma de dinheiro de dentro. E por que isso? Quando a gente foi estudar, a gente percebeu que era uma questão de smart money. Porque essas empresas colocavam dinheiro nos fundos que investiam, mas essas próprias empresas também ajudavam essas startups a entrarem no mercado, a entrarem na cadeia. Então, isso nos chamou a atenção. Interessante, hein? Uma dinâmica diferente dos outros setores, né? E como a gente sabe, em vários pontos da cadeia, a gente vê que a cadeia da construção tem uma dinâmica muito diferente. Então, aí a gente criou, trouxe essa tese. Na época, criamos um Corporate Venture Capital Vendor Softplan, que era o ConstruTech Ventures. E a gente investiu em uma série de empresas. Algumas criadas internamente, outras investimos em uma empresa de Portugal, em Freespeak, investimos lá em casa. Aqui no Brasil, investimos em um conjunto de startups. E a mesma coisa que a gente viu acontecer lá fora, a gente viu acontecendo no Brasil. Então, cada vez mais surgindo mais ConstruTechs, mais ProTechs. Ou seja, o mesmo movimento. Então, foi em 2019, foi quando eu decidi sair da software. Quando eu... Deixa eu só entender. Quando você fala assim, nós vimos o mesmo movimento, o movimento do investimento, empresas da construção investindo nas ConstruTechs, ou não? Legal. Naquele momento, ainda não. Algumas empresas investindo, a própria Softplan fazendo, e algumas iniciativas individuais. No Brasil, você tinha alguns investimentos de empresas. Por exemplo, a Concremate fez alguns investimentos, mas era tudo muito pontual. Não eram investimentos estruturados como a gente viu lá fora. Sim, sim, sim. Bem pontual, né? Mas foi exatamente esse movimento. Desculpa. Não, não. É porque eu estive lá no Vale do Silício também, fazendo a visita. E é bem diferente. É bem pontual aqui. É coisa bem... Mas continua no seu raciocínio. Pontual. Vai lá. Continua nesse histórico que está legal. É esse ponto. Porque se você olha lá, eu tive, por exemplo, uma Metaprof em novembro, no ano passado. Eles mostraram que as empresas lá, mas há bastante tempo atrás, faziam isso, faziam os investimentos individuais. Só que, com o tempo, eles vieram se refinando, se profissionalizando. Então, a gente estava vendo que o Brasil, ele andava exatamente no mesmo caminho, mas um tempo atrás, um tempo depois, desses outros mercados que estavam mais maduros. e foi por isso que, quando eu saí da SoftBlan, o Loretto decidiu sair um pouco depois, a gente, cara, está tudo seguindo nesse caminho. O que é o próximo passo óbvio? É surgir uma empresa de investimento especialista no setor, como aconteceu lá. E a gente estava super bem posicionado para isso, pela nossa experiência, por todo o conhecimento que a gente adquiriu. Então, quando a gente decidiu montar a Terra Cota, para ocupar exatamente esse espaço, de que a gente veio para o próximo espaço óbvio, era surgir um fundo lastreado por gente do setor, por gente que entende do setor. Então, foi assim que surgiu a Terra Cota. E aí, o foco da Terra Cota, qual é? Você capta investidores, pequenos, médios, grandes, que formam um fundo, o veículo é o fundo, para selecionar startups promissoras e faz o investimento nessas startups. É isso? Exatamente. O movimento que aconteceu no Brasil, você veio crescendo a quantidade de startups, mas não só cresceu a quantidade. Aumentou, a gente tem teses, mas tem nada, tem empresas maiores. Pô, a gente tem uma que inventaram, uma Loft, uma Amber, o grande Bruno, que estava contigo ontem. Então, são empresas, não é mais só aquela empresa de um aplicativozinho para ser usado em algum ponto da obra. São empresas com teses bastante ambiciosas. Então, você tem no Brasil investimento, já tinha o que a gente chama de investimento anjo, é aquele primeiro investimento, aquele primeiro dinheiro para a empresa, mas no Brasil ainda não tem gente especialista para essa empresa que começa a ganhar corpo e precisa do investimento maior. Perfeito. Então, o que é o espaço que a gente ocupa? É esse investimento para empresas que já avançaram, já estão faturando bem, já estão crescendo, já estão mais parrudas. E a gente capta dinheiro com gente do setor, family offices de famílias que têm negócios na cadeia da construção, empresas do setor que a gente tem em relação. Então, a gente está fazendo a captação desse fundo, estamos no momento da captação, estruturando o veículo para começar a operacionalizar e começar a fazer os primeiros investimentos ainda esse ano. A gente já tem algumas investidas que são nossas, que a gente investiu pessoalmente, já tem um pequeno portfólio, mas agora a ideia é causar mais impacto. Só para a gente entender nas jornadas das startups, como é que se situa isso? Porque isso é muito novo no setor e a gente precisa só conceitualmente, muitas e muitas pessoas vão assistir a essa entrevista, e é didaticamente que a gente vai aculturando o setor nessa terminologia. Em geral, na startup você tem lá a incubadora, a aceleradora e depois você tem os investimentos. Você estaria nessa terceira fase, incubadora, aceleradora, a terceira fase, já está no investimento, já passou por uma incubação, já passou por uma incubadora, por uma aceleradora, na terceira fase você já está madura, já está começando a passar por essas fases iniciais, é isso? É o que a gente chama de seed stage, a gente entra no investimento quando ele já construiu o produto, já tem cliente, já está tendo receita e agora ele está começando a estruturar como empresa mesmo, então ele precisa começar a criar equipe de venda, processo de marketing, atingir clientes maiores, então a gente entra no seed stage que é quando ele começa a estruturar o negócio para crescer. Perfeito, tá, então veja só, então vamos situar aqui a Terra Cota, então ela tem dois atrativos, olha, turma que está nos assistindo aí, o que vai nos assistir é startup, é empresa, é investidor, e tal, family office, olha só, olha que interessante onde está a Terra Cota, dois atrativos, para as startups que já passaram por incubação, aceleração, etc, estão precisando desses investimentos, conecta lá com a Terra Cota e vê se já estão suficientemente maduras, passa pela prova, serão avaliadas e se tiverem bem, são candidatas a receber investimentos. Do outro lado, taxa de juros baixa, como nós temos agora, quer diversificar o seu portfólio de investimentos, de repente, é uma oportunidade, seja na febre office, seja até na pessoa física também, concorda? Ou seja como empresa, quer também investir, está lá a Terra Cota que pode te orientar para fazer a gestão do teu investimento, bota lá no fundo e vamos lá, coisa nova, está certo? Não é isso? Acertei? Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Se precisar de um assessor de marketing, pode me chamar que eu posso... Pabllo, agora eu estou com o tempo de experiência como empresário, né? Afinal, afinal você montou uma startup quando não tinha nome de startup, né? Pois é. 30 anos atrás nasceu, você até... Não tinha MVP, não pivotava nada, não tinha esses nomes chiques, né? E tem agora, mas na verdade foi tudo isso. Beleza. Então você comentou, eu queria já então levar uma conversa pelo seguinte, por que você que vivenciou isso já, né? E está nessa vida já há algum tempo, por que que é importante nesse ambiente de inovação, né? Que a gente tem passado nesses últimos anos, por que que nesse ambiente é importante para as empresas de construção se conectarem com esse mundo das startups? Por que que é essa importância? O que que as startups oferecem ou podem oferecer para as empresas já consolidadas, as médias e grandes empresas, né? Que esse mundo das startups, esse ecossistema de startups pode oferecer soluções para essas médias e grandes empresas? O que é importante essa conexão? Legal, Bob. Essa pergunta é bem interessante que eu passei por essa pergunta como executivo, porque a posição que eu estava na época quando a gente começou o Stratec, eu estava do lado de uma grande empresa, uma grande empresa do setor de tecnologia para construção e o nosso objetivo era explorar novas bordas para o Netos. Então, nós éramos muito bem sucedidos no produto principal que eu cuidei por um tempo e o nosso objetivo é ir daqui para frente. Então, a gente tinha a inovação, a evolução do nosso produto, busca de novos clientes, ali no negócio principal, mas onde a empresa poderia evoluir um pouco mais distante do que ela fazia? E foi por isso que a gente começou a olhar para a Construtex. Porque quando você começa a sair da borda, tanto se afastar do que o teu negócio principal, a característica do teu negócio principal, quanto também começar a olhar modelos de negócio, coisas de futuro que não estão muito bem estabelecidas, começa a aumentar o risco. É arriscado você investir fora do teu negócio principal e investir em coisas de futuro. E justamente por ter risco, você tem que fazer várias apostas diferentes. Porque é uma delas ou poucas delas que vão dar certo. E é por isso que fazer isso com a Construtex, aquele conceito de Open Innovation, se você se conectar com quem já está inovando, você tem uma chance de aprender com quem já está tentando e começar a entender um pouco melhor para onde você pode ir. E uma vez que você entende o que está acontecendo, você começa a fazer apostas maiores. Então, esse é o conceito, tem várias formas de fazer isso. Uma das formas é o que o pessoal chama de Corporate Venture Capital. As empresas podem investir em startups que estão nesses espaços de mercado. Então, isso é uma forma. Mas, que forma? O que a gente olha em Venture Capital e onde isso cruza as empresas? Então, a inovação tem vários tipos. Atuar com startups é um deles. Então, você tem que melhorar o processo, você tem que mudar o modelo construtivo, você tem que digitalizar a sua empresa. E startup, ela ocupa um nicho que é nessa borda mais afastada. Então, são os testes de futuro. E a gente olha, especialmente startups, em negócios mais transformadores. para citar alguns exemplos do que a gente gosta de olhar. Então, a gente gosta de olhar negócios como esse que eu vou citar. Já é um negócio grande, mas é um exemplo de negócios que eu olharia anos atrás. A Tec Verde, do Caio Bonato, que você conhece muito bem também. A Tec Verde, ela é uma empresa que atua com Woodframe. É muito além. Quem conhece a história da Tec Verde, o Caio, ele teve que revisar o modelo construtivo, mas ele teve que pensar no novo modelo de produção, ele teve que pensar no novo modelo de marketing, até o financiamento, né? Ele foi mudar o financiamento junto à caixa. Então, não é só uma inovação pontual no modelo construtivo. Ele criou todo um contexto. E isso tem o potencial de transformar o setor e mudar a regra do jogo. Tanto que, ano passado, a empresa, esse é o sucesso de uma startup, Foi vendida, o controle majoritário foi vendido, o que é o sucesso. Esse é o objetivo de uma startup, se tornar uma grande empresa, bem sucedida e vender sua participação. Para dar um outro exemplo, que outro tipo de negócio a gente olha? Hoje se fala muito, no Brasil, a gente está sofisticando o modelo financeiro tanto de venda quanto de locação. E aí você tem empresas, tem uma empresa que se chama FC Análise Digital. Eles são um software que faz o controle da documentação e do score de risco de uma pessoa que vai alugar. Só que, o que ele está mirando? Ele está mirando com isso, ele construir fundos de investimento aonde as pessoas podem aportar nesse fundo e fazer adiantamento de aluguel. Porque com o software, ele consegue controlar o risco e melhorar a taxa de retorno. Então, só para citar dois exemplos do potencial de negócio transformador. Agora, você pensa só, para uma construtora hoje, tradicional, está bem, está crescendo, está bem estabelecida, ela se aventurar num modelo como fez a Tec Verde, é muito riscado. Mas, se ela lá atrás tivesse investido na Tec Verde, por exemplo, ela estava com um pezinho nesse mundo novo. A mesma coisa, uma imobiliária, alguém que trabalha com intermediação, pode fazer com a FC. Então, esse tipo de conexão ajuda a empresa a ter um olhar sobre o futuro sem arriscar um capital significativo. Então, ela consegue participar do jogo futuro sem arriscar tudo nesse jogo futuro. Essa, no geral, esse é o principal motivador das empresas que atuam com startups. Sim, esse é um foco, porque você pegou bem a linha da empresa estar investindo na startup sem arriscar todo o seu capital. Mas, tem o lado também de a empresa fazer a conexão de startups, contratando os serviços das startups para que ela resolva dores que ela tem nos seus processos, sem ela precisar resolver, ela resolver de uma forma mais rápida e mais competitiva, a startup pode resolver uma série de questões. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, essa semana, essa semana, com a Bit9, que é uma empresa que trabalha com automação de processos administrativos. Ela tem um software robô que faz o trabalho de aumentar absurdamente a produtividade dos processos de RH, os processos tributários, contas a pagar, contas a reservar, ela presta um serviço para a empresa e, em vez da empresa fazer isso com seis pessoas, ela faz isso com dois softwares robôs, entendeu? Mas ela presta o serviço, essa é uma outra forma, né? Concorda? Bob, espetacular o que você está falando é isso, porque, inclusive, investir é uma forma bastante refinada, como eu estava comentando na história, é o ápice da interação, mas tem muitas formas de fazer, você contratar os serviços e mesmo contratar, né? Tem um termo que a gente usa que é cliente anjo, né? O que é o cliente anjo? É o cara que pega aquela startup que está no começo com um excelente empreendedor que é inovador, mas que está buscando os seus primeiros clientes, né? Buscando validar uma prova de conceito. E aí, essa empresa, ela pode contratar fazendo um acordo com essa startup e o que é a vantagem? Ela vai ter acesso a algo muito inovador e que ela vai ter uma influência sobre o desenvolvimento daquele produto, né? Para atender a características dela. Então, isso é uma grande vantagem. As startups se arriscam mais do que empresas estabelecidas. Então, por exemplo, eu estou no projeto, eu estou apoiando uma construtora, uma grande construtora, que eles estão explorando o BIM 4D, BIM 5D. E eles encontram mais ousadia nas startups em termos de visão de adoção do BIM 4D, BIM 5D como eventualmente até uma joint event. Enfim, tem vários espectros de como você trabalhar essa inovação. E até, nisso que você está falando, uma forma é inclusive observar. Às vezes, mesmo sem fazer negócio, você está acompanhando essas startups, olhando o que elas estão fazendo para te dar um radar do que está acontecendo. Então, tem várias formas e eu acho que a empresa tem que encontrar o momento mais adequado, o momento que ela está de como interagir, com certeza. mesmo. Ótimo. Então, peraí, vou agora entrar num assunto muito bacana, que é a questão do mapeamento das startups brasileiras. Fizemos aí, a TerraCota fez esse trabalho bacana, o CTE apoiou na divulgação desse mapa. Chegamos aí a 703 Construtex e Proctex. Eu queria que você comentasse isso, se fosse possível, até mostrasse isso aqui para quem está nos assistindo. que mapeamento é esse, de onde começou essa ideia de fazer o mapeamento e o que nós chegamos em 2020. Qual é a foto? Quantas Construtex e Proctex nós temos? Como é que elas estão divididas? Quantas estão no momento inicial lá do negócio? Quantas estão no processo de projeto? Quantas estão na execução de obras? Quantas estão na operação já do edifício? eu sei que essas 703 estão distribuídas ao longo de todo o processo, desde o início até a propriedade já em uso. Vamos dar uma passada por isso? Para quem está nos assistindo, é um material muito valioso e depois quem quiser, depois, a gente até disponibiliza esse mapa para, passa o link, vale a pena ter uma ideia. Está mapeado. quem quiser saber quantas tem, quais são, os loguinhos delas estão todos lá. Pelo menos o logo está lá. Depois, quem quiser, vai atrás do logo. Ou então, entra em contato com a Terra Cota que a Terra Cota pode ajudar a fazer o link. Fazer beleza. Vamos dar uma olhada nisso? Você tem condições? Eu vou até mostrar para você a origem de onde que a gente começou. Porque, como eu te comentei, a gente começou em 2016 e tinha essa ideia, mas na época a gente não tinha certeza. Era uma hipótese de que, cara, tem empresas aí que estão desenvolvendo novas tecnologias e novos negócios. E a primeira coisa que a gente precisava é vamos montar um mapa para entender o que está acontecendo. Vamos mapear isso. E aí, a gente começou a olhar mapas. Vamos tentar descobrir um mapa de Construtec e Propitec no Brasil. E não tinha na época. A gente sabia que tinha mapa de startup e a gente não achou no Brasil. Esse aí, eu lembro desse aí. Esse aí é lá do Vale do Silício. Esse é no Vale. Esse é no Vale. Dá a ser bem em sites. Inclusive, tem empresa aqui que você conhece. Conhece essa PlanGrid que eu estive visitando lá que depois foi vendida para a Autodesk. Nós visitamos essa em outubro de 2018. Eu acho que seis meses depois ela foi vendida para a Autodesk por bilhão de dólar ou alguma coisa desse tipo. não foi não? Ô, Bob, você deu sorte para a PlanGrid. Foi vendida um mês depois da tua visita. Eu acho que você falou alguma coisa para eles lá e eles falaram opa, tá na hora. Acho que eu contei para a Autodesk lá. Autodesk que é parceira nossa e falaram que tem uma empresa boa lá. Você que mentirou na Autodesk. Agorda que esses caras estão crescendo. Esse mapa que você se inspirou no primeiro momento para fazer o mapa do Brasil? Porque nessa linha de 2016 esse aqui é o mapa da CB Insights que é uma empresa que faz muito essa pesquisa profunda de inovação por startups num cenário que estão anos e anos à frente da gente. Em 2016 eles tinham esse mapa e o que é interessante quem olha aqui pô, mas os Estados Unidos só tinha isso as empresas aqui já eram muito grandes a Procore já tinha mais de 12 anos aqui. Então a gente estava falando de empresa que já tinha um tamanho significativo. Então eles já estavam foi isso que eu falei é quase uma viagem no futuro. A gente já via aqui o futuro de empresas muito grandes com muito impacto quando fala startup o pessoal tende a associar startup com pequena empresa. Startup na verdade é empresa de crescimento rápido e baseada em investimento. Uma time grid por exemplo que você visitou é de 2012. Seis anos depois eles foram vendidos pela Autodesk por quase um bi. Sim. Então esse é o jogo. Agora claro muitas e muitas e muitas empresas foram fundadas para essas aqui se destacarem num mercado que estava mais maduro. Por exemplo aqui também está a Procore a Procore agora em fevereiro ela preencheu o feeling para fazer o IPO na Bolsa de Nova York. A avaliação estimada 5 bilhões. Então eles estão no processo de abrir o capital vai demorar um pouquinho mais por causa da Covid agora mas eles vão abrir capital. Então nós estamos falando de gente muito evoluída. sim mas aí você inspirou e aí na sequência qual foi o passo seguinte? E o que só que o que que era o desafio? No Brasil a gente estava muito antes então o que a gente precisava era mapear uma escala muito maior para entender o que estava acontecendo. E foi aí que a gente olhou para esse mapa esse aqui é brasileiro na época 2016 da Fintechs o Radar Fintech Lab da Cleino e a gente olhou para isso aqui e falou cara é alguma coisa assim que a gente precisa. E aí alguns meses depois saiu esse aqui que tu conhece o primeiro mapa de Construtex Ah o de 2017 lembro de 2017 Vocês apresentaram esse lá no evento da Starts das Construtex Exatamente Lembro Construtex Foi o primeiro né? Foi o primeiro 2017 Então aqui eram 250 startups a maioria dessas aqui tinham 10 que tinham investimento só para você ter uma ideia investimento bem inicial Então a gente estava numa época estava bem maturo o mercado estava bem maturo mas já tinha você veio aqui a vontade que o pessoal tinha de empreender e de inovar na cadeia da construção E aí conforme a gente vai evoluindo 2018 a gente já tinha aí acho que era 380 nesse mapa aqui você não me lembra É 380 eu me lembro 2018 Ainda no Construtex que vem em 2019 foi aí nessa época eu tinha acabado de sair da Softplan a Loreto estava por lá e lançou o mapa de 2019 aí já tinha 500 aqui eram 560 Construtex Ok até chegar esse ano a gente acabou de lançar o mapa de 2020 2020 isso esse foi que saiu agora 703 dois meses atrás mês e meio atrás foi? É um mês e meio atrás um mês e meio atrás 703 e é interessante que todo ano o mapa começou a relevância a gente sempre teve esse pensamento aberto vamos abrir a informação porque isso fomenta eu queria que você mantivesse aí a apresentação eu queria aquela distribuição que você me mostrou outro dia que é entre a concepção até o uso como é que é distribuído isso? isso é legal que quem está nos assistindo aqui enxergue sabe aquela que tem? Essa aí essa é muito legal Opa! Deu! Deu! Essa aí como é que distribui desde o projeto até a uso e operação olha que legal O grande ponto quando você monta o mapa é conseguir classificar as startups para as pessoas conseguirem entender não basta ter só o nome é entender onde elas se localizam e aí a gente criou essa classificação macro onde a gente divide as startups até o momento da obra e o momento do imóvel em uso então desde o projeto e viabilidade a construção a construção propriamente dita a aquisição que é a transação do imóvel ou a alocação tudo o que envolve e a propriedade em uso a partir de serviços de serviços de uso do imóvel condomínio por exemplo está aqui e aqui Bob tem muita informação tem muita coisa que dá para perceber por aqui então a primeira coisa que o grosso das startups mais de 60% está ali da transação para frente então a gente ainda está no estágio que o mercado olha muito para transação imobiliária muita startup de venda muita startup de locação de mudança do processo de locação então é isso e menos para construção e viabilidade e aí tem uma a inferência que eu faço sobre isso da experiência que a gente tem é que construção de futebol construção é muito você sabe disso muito melhor do que eu a startup para atuar aqui o grau de ela precisa ter e eu acho que isso é uma melhoria que a gente vai ter nos próximos anos precisa ter gente com competência de engenharia com entendimento de obra especialmente quando você fala da parte do projeto de viabilidade muito mais profundo muito mais complexo então é por isso que elas se distribuem assim e outra coisa interessante do ano passado para cá isso é algo bem legal aumentou aí meio por cento no projeto em viabilidade parece pouco mas frente a quantidade de negócios é interessante e é uma parte fundamental no processo construtivo melhor planejamento a gente sempre fala isso da importância do planejar melhor a construção então a gente vê esse crescimento que eu considero bem positivo legal interessante então está aí está aí o mapa agora podemos voltar de repente para a nossa conversa aqui desse universo aí o que que vocês estão enxergando de mais promissor hoje vamos supor você está com o fundo formadinho captado tal 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 quais as teses que vocês estão olhando assim que acredito mais aqui 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 quais as três quatro que vocês falam aqui tem futuro aqui aqui tem maturidade para botar rentabilizar aqui o investimento vamos que vamos o que vocês analisam tem algumas teses tem algumas coisas que a gente está olhando com mais atenção então a primeira delas por exemplo a questão da burocracia a gente tem esse desafio da burocracia e burocracia que é inerente ao processo construtivo você está falando de terra de propriedades é uma burocracia inerente só que a gente ainda está pouco digitalizado nesse aspecto o interessante dessa parte da tese é que a burocracia ela tem que ser resolvida não adianta ser resolvida só dentro da empresa ela tem que ser resolvida nos cartórios tem que ser resolvida nos órgãos públicos por exemplo uma startup que a gente acompanha já há um tempo chama a prova digital ela foca nos setores nas empresas públicas de acelerar o trâmite de documentação nos órgãos perdão nos órgãos públicos então ela é uma empresa de aqui do sul de Cascavel se eu não me engano e por exemplo ela fez a transformação dos processos da Secretaria de Urbanismo de Mogi das Cruzes automatizando todo o processo de licenciamento e emissão de alvará de obra então levava dois a seis meses hoje caiu para dez dias então isso é o ponto importante construtec não significa que vai ser focado dentro da construtora ou dentro da imobiliária é tudo que intermedia o setor a gente tem que olhar para o processo então essa é uma tese que a gente olha bastante vá ok essa é uma primeira outra que a gente tem olhado bastante óbvio né a parte de gestão de obra e aí tem tem um ecossistema bem curioso em 2017 tinha 34 startups nesse espaço 2019 decolou para 51 mas esse ano só surgiu mas de 2019 para cá só surgiu mais um e aí entra aquilo que eu te falei a gente precisa de mais engenheiros empreendedores eu estou ansioso aí por ter engenheiros buscando transformar isso até porque Bob muitos dessas startups de gestão de obras são software que tem sua função que é importante né então software para acompanhar a carreira de obra transformar mas eu acho que a gente vai ver nos próximos anos tecnologias mais avançadas né e só para você ter uma ideia disso eu cheguei a te comentar né o que é a Procora a Procora ela é um software de ponta a ponta para gestão da obra de ponta a ponta e essa empresa atingiu está prevista em 5 mil de valuation de lançamento e hoje no Brasil você tem uma série de pequenos softwares que resolvem problemas que mostra que a gente tinha espaço para isso mas a gente vai ter uma discussão de integração né de como é que como é que tudo isso se junta e aí tem gente se movimentando disso no Brasil né um exemplo a própria Amber lançou a plataforma no passado né buscando fazer isso até consolidando algumas empresas o CIEG está se movimentando nesse sentido mas eu acho que a gente tem espaço para isso tem um espaço para essa para ainda para softwares mais robustos né mas dentro dessa parte de gestão de obra uma das coisas que me empolga a gente está num processo com uma grande construtora onde a gente está olhando porque você tem o software você tem toda a parte do BIM que vem revolucionando mas uma vez que você resolve essa infraestrutura você tem toda uma nova onda de inovações em cima de digitalização da realidade então a gente estudou muito startup de fora tem a Quanti em Nova York tem a Indus tem a IntelliWave e aí você tem wearables né para mão de obra então você ter sensores nas pessoas para você conseguir acompanhar a mão de produtividade saúde você tem machine vision né o captura de imagem para você identificar avanço de obra entrada de caminhão e todos esses dispositivos eles vão funcionar exatamente em cima dessa infraestrutura de tecnologia e por que que a tese nos importa porque a gente tem barreira competitiva para a entrada desses players no Brasil o câmbio né inviabiliza que uma solução dessa venha de forma escalada para o Brasil então você pegar uma construtura de banco ele pode até bancar mas a maioria das construtoras não vai então tem espaço para a gente desenvolver isso no Brasil por isso que é uma tese bastante interessante que a gente acredita que vai evoluir né então isso na parte de gestão de obra tem cadeia de suprimentos a gente está vendo muita coisa especialmente agora no Covid disparou as indústrias né correram para digitalizar porque as lojas pararam e aí vem aquele conceito do Omnichannel uma startup muito interessante que está nesse espaço é a Obra Azul é do Pedro Henrique ele é mineiro né e o o que que ele fez ele criou uma estrutura de Omnichannel onde ele ajuda que o fabricante dê acesso à venda no seu próprio site e já criando uma estrutura que ele consiga conectar com retirada na loja então ele mudando essa lógica na cadeia de suprimentos é muita transformação vai vir por aí e é uma outra tese que a gente olha legal o que mais plataforma hoje a gente plataforma de vendas né de vendas de locação a gente viu aí aqui o andar já super bem estabelecida ela rompeu o paradigma o mercado hoje aceita que a pessoa vai locar para uma plataforma digital só que assim o mercado muito grande então não vai ser um monopólio do Quinto Antar ou da Lom já tem outras plataformas surgindo e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais algumas plataformas ganhando espaço então tem espaço para mais players o que mais o Living você tem uma relação muito próxima ali com o pessoal da You Living né você acompanhou eles lá desde o começo nasceram nasceram lá dentro do nasceram não é nasceram lá quase do CTF ficaram lá dois anos conosco lá é Luciano é Luciano o nome dele? Juliano 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 isso isso eu cheguei a conversar com ele você me passou o contato então o Juliano começou mas hoje tem a tem a House atuando nesse espaço a Yuka do Eduardo que inclusive é investidor também então você começa a ter essa tese do Coliving ganhando força cada vez mais eu acredito que vai vai crescer até por ser um espaço Bob porque ele mistura tecnologia experiência usuário com massa com coisa física quer dizer ele volta na essência do que é a cadeia da construção tirando aquilo que a gente aquilo né muitas vezes se associa startup também só a sua software eu gosto a gente tem muita atração por esses negócios que tem uma visão mais ampla né e um outro um último ponto tem várias coisas que a gente olha mas um último que eu gostaria de destacar real estate fintech uma coisa que a gente está vendo com muita atenção e a mistura das fintechs com o espaço de real estate então por exemplo você tem a crédito pago né Curitiba ali de Curitiba que ela estruturou todo o modelo de adiantamento de aluguel e seguro fiança de forma super digitalizada e é um mercado tão interessante que eles ano passado foram 20% deles foi comprado pelo BPG né então essa coisa de você conseguir digitalizar a jornada de locação e toda transação financeira de locação ou de intermediação que está rodando né um outro exemplo no ano passado também tem uma empresa chamada portal de documentos ela fazia toda a garantia da transparência de uma transação imobiliária especialmente relacionada a um financiamento né ela foi comprada pela B3 olha quem está nesse tipo de jogo a B3 comprou por quê? porque aí ela tem informação de transparência de transação de imóveis que fundamenta muito os fundos imobiliários que transacionam na B3 aí a gente viu aí a super lógica 300 milhões de investimento pela PINCOS então a gente vai ver muita coisa nesse espaço uma startup que me chama atenção nesse espaço é a Bicred a Bicred recebeu investimento da Monarchis e ela está trazendo o home equity que é tão incomum aqui no Brasil o empréstimo com garantia de imóvel de forma completamente digitalizada então a pessoa entra na plataforma faz lá todo o processo e já adianta boa parte do empréstimo então o real estate fintech é uma coisa que a gente está olhando então essas são algumas das teses principais que a gente tem observado para investimento deixa eu levantar um ponto em todas essas teses você não levantou nenhuma curiosidade só sobre focada em sistemas construtivos industrialização e a gente olha o grande fenômeno acho que a Construtec top vamos dizer assim que deu mais é a Caterra que é uma que é uma uma Construtec focada em uma disrupção vamos dizer assim na forma de construir sistema construtivo inovador etc vocês não 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 acredito nessa tese de Construtec voltada para a industrialização até que verde por exemplo é uma é mais focada nisso o que você acha você acha acreditamos acreditamos bastante em vários níveis porque você tem desde por exemplo Tec Verde que é esse processo inteiro mas inclusive você tem modularizações parciais então por exemplo banheiro pré-pronto tem todo esse todo esse mix a gente acredita bastante nisso e acompanha muitas dessas a gente estava falando da Noah do Nico por exemplo a gente tem um relacionamento próximo com ele então a gente olha para essas empresas para fins de investimento a gente precisa acompanhar porque aí a gente está falando investimentos são muito barutos porque você tem um capital a demanda de capital você precisa construir fábrica no caso da Brasil ao cubo que você tem uma boa relação também você precisa construir fábrica você precisa você tem um estoque muito grande e aí a característica de financiamento da empresa ela tem uma característica que pode até ser venture capital parcialmente mas ela tem uma característica um pouco diferente então a gente olha bastante mas a nossa tendência nesse momento é estar olhando coisas que sejam mais asset light que não tenham tanto investimento em capex físico é uma tese super importante e aí a gente vai ver ao longo do andamento do fundo se tem espaço se tem alguma coisa interessante provavelmente Bob e aí entramos no espaço do coração aberto da conjectura que alguma que tiver um componente tecnológico muito forte talvez por exemplo alguma coisa que surja em robotização em 3D conectado a BIM pode ser que a gente entre entendi legal muito bom demos uma uma viajada nessa história uma verdadeira aula sobre vento de capital sobre sobre costrutec sobre propitec acho que isso o setor está precisando além de uma aula conhecer aí a jornada a sopa de letrinha é grande mas é importante a gente precisa se familiarizar com essas sopas de letrinha que isso aí é o futuro já é o presente cada vez mais será o futuro temos que nos familiarizar com a sopa de letrinhas então acho que é isso eu queria que você deixasse uma mensagem final nós aqui na rede construção agora é a rede construção digital e industrializada que a partir de 2018 e 2019 era a rede construção digital agora a gente virou a chave construção digital industrializada porque a gente acredita que o mundo digital e o mundo da industrialização tem que caminhar juntos e é isso que vai fazer a transformação e é o movimento de transformação no setor transformação digital e industrialização da construção queria que você deixasse uma mensagem aí né você do mundo das consultex proptex evento de cap super inovador acho que é o primeiro a primeira gestora do Brasil criada com essa finalidade e deixasse uma mensagem final otimista obviamente que você é um homem otimista homem do futuro visionário deixasse aqui uma mensagem final para a turma legal o Bob é a primeira da América Latina a gente está conversando olha só está vendo eu não sabia dessa notícia do industrializado e tendo vindo eu te comentei no começo eu vim do mundo da indústria e quando a gente fala indústria é serialização é padronização de processo então é fundamental porque não adianta você digitalizar algo que no mundo físico a construção nunca vai deixar de ser física exatamente e que no mundo físico é artesanal então se não sair desse processo de artesanal a gente nunca vai conseguir digitalizar completamente então é legal faz todo sentido esse pensamento acho que a principal mensagem é observar olha entra tenta entender o que está acontecendo eu acho que cada empresa tem que entender o seu momento não é a mesma solução de inovação aberta para todo mundo tem que ter vários espectros diferentes de inovação inovar o processo que continua necessário melhorar capacitar pessoas que continua necessário que continua fazendo o parque eu acho que o principal é olhar porque o ganho tem um ganho muito rápido que você se envolver no mundo de startups é a inspiração que é abrir a cabeça eu tenho tido contato com várias empresas eu falo primeira coisa quando a gente lança o mapa acontece muito isso o pessoal vem procurar primeira coisa olha e pensa se aquilo der certo qual que é o impacto no teu negócio positivo negativo concorrência ameaça oportunidade mas eu acho que o primeiro ponto é o pensar é o abrir a cabeça tem aquela lógica do 70-20-10 que você tem que investir 70% do esforço da energia no teu negócio existente melhorar margens eficiência 20% no futuro próximo e 10% no futuro do estádio então eu acho que a startup ela ajuda muito nesse 20-10 porque você não precisa tentar fazer tudo isso a portas fechadas dentro de taça vocês mesmos na rede fazem um trabalho de conexão muito forte com a startup eu acho que é esse o ponto às vezes você não precisa nem fazer negócio você pode até fazer negócio até comprar mas só o fato de ouvir entender o que está acontecendo já vai dar uma uma criatividade estratégica muito grande então a mensagem que eu deixo é obviamente conheça porque só isso já vai ter bons resultados abre a mente e deixe as energias positivas entrarem é isso aí beleza? prazer enorme em receber o meu querido amigo Marcelo Anselmo que sempre me recebeu de braços abertos em Florianópolis me levou para conhecer startups ali na Akati me levou ali para conhecer várias coisas e me levou para degustar um delicioso rodízio de camarões sempre um gentleman um amigo querido é isso muito obrigado tchau namastê obrigado Bob um abraço sucesso valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto